Salve salve rapaziada, iniciando mais um vídeozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis Rapaziada, hoje é o seguinte meus parceiros, muita muita gente me pede, e GLM, como é que você faz pra você estar jogando no PC? Como é que você joga com o teclado e mouse no celular? Como é que você joga com o controle, tá ligado? E hoje eu vou estar ensinando pra vocês rapaziada, como que vocês vão conseguir jogar aí o Elite Motos 2 no seu PC, fechou? Então é isso meus parceiros, vamos já, vamos tá iniciando aqui naquele modelo, e lembrando, todos os links vai tá no primeiro comentário fixado, fechou? Todos os links, site que eu usar aqui, vai tá aí, e é isso, vamos de marcha E rapaziada, aqui é o seguinte meus manos, é simples, 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 simples demais Você entra aqui no seu PC, abre o seu navegador, fechou? Pode ser o Chrome, pode ser Opera, pode ser qualquer navegador que você usar Você vem aqui na barra de pesquisa, ou no link que tá no comentário fixado, fechou? Escreve aqui, Blue Stakes meus parceiros Você entra aqui no primeiro site mesmo aqui, ó Blue Stakes, melhor plataforma de jogos móveis para PC, fechou? E lembrando rapaziada, esse daqui é o emulador que eu uso, fechou? Tem várias outras opções, se eu não me engano tem o MSI, tem LD Player, tem Blue Stakes, tem Smart Gaga Ixi rapaziada, tem várias opções aí, aí você vê qual é a melhor opção pra você tá usando no seu PC Porque tipo, nem Blue Stakes não pode funcionar em todos os PCs, tá ligado? Mas isso é de menos rapaziada, você tendo o emulador aí, você consegue jogar, fechou? A forma de instalar é bem simples rapaziada, tipo, praticamente de todos os emuladores aí que tem É só você executar e marcha, fechou meus manos? Então, o site vai tá aí no comentário fixado, ou já vou até deixar o download mesmo já direto Você só clica lá e já baixa, fechou? Então você entrou aqui no site, aí vai ter esse Blue Stakes 10 e o Blue Stakes 5 meus parceiros Eu vou tá usando 5, mas você pode tá usando 10 também, nunca usei o 10, mas usa aí e testa, fechou? Só você clicar aqui em baixar, o download já vai começar ali embaixo, ó, certo? Já começou, agora vamos tá indo lá pra explicação meus parceiros Então aqui é simples rapaziada, já com o instalador aqui em mãos Só você dá dois cliques e marcha, fechou? Esperar um tempinho, aceitar todas as permissões aí que ele vai tá pedindo, fechou? Aí aqui já nessa outra aba rapaziada, você vai tipo, se você quiser personalizar a instalação Você personaliza, personalizar é o que? Você mudar ela tipo de um HD pro outro, tá ligado? De uma pasta pra outra Ou você não precisa nem mexer em nada, é só instalar aí mesmo no seu disco C e já era, véi É só você clicar em instalar aqui rapaziada, que ele vai tá instalando rapidão Quando instalar aqui eu já volto com vocês, fechou? Rapaziada, já terminou de baixar, fechou? Já estamos aqui na interface do Blue Stakes, vou tá explicando um pouco do básico aqui pra vocês Do básico, do básico, não vou tá entrando muito a fundo, fechou? Se você quiser tipo, saber um pouco mais, dá uma pesquisada aí em off Demorou meus parceiros? Então aqui é simples rapaziada, ó Aí aqui na lateral tem todas as opções, tem opções de você configurar a tecla Tudo certinho, fechou? Você vem aqui na engrenagem rapaziada, aí você vai configurar de acordo com o seu PC meus manos, fechou? Aí aqui você configura a quantidade de FPS, você configura se você quer deixar o Vsync ligado É, mostrar FPS em jogo Aí aqui tem tipo, a quantidade de lucros que você quer colocar, a quantidade de memória Que seu PC tem, se você quiser colocar aqui também dá, fechou? Mas isso daqui é uma configuração particular porque nem todo PC é igual Fechou meus manos? Então é isso rapaziada, toda tipo, a maioria das modificações que você vai ter que fazer aqui Você vai ter que tá reiniciando o Blistake e iniciando novamente Mas isso não vem ao caso rapaziada, eu vou tá deixando pra configurar numa outra hora Não vou tá mostrando minhas configurações aqui porque também não tem nada a ver, tá ligado? Porque cada um, cada um, cada um tem um PC diferente do outro, fechou meus manos? Então é isso, vamos por que interessa Rapaziada, então é o seguinte meus manos Antes de tudo, você tem que fazer o login aí na sua conta Google, fechou? E aqui é simples, vamos tá indo lá ó Só você abrir a Play Store, pesquisar aqui Elite, Elite, Motos 2 Naquele modelão, já vai tá aparecendo aqui ó, o primeiro, que é o mais brabo que tem Instalou rapaziada, agora é só aguardar a instalação Assim que instalar, eu já volto com vocês, fechou? Já instalou aqui rapaziada ó, como vocês podem tá vendo Já tá aqui no menuzinho Agora é só você abrir e esperar o bichão carregar né, naquele modelo meu parceiro E lembrando rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou meus manos? Que é nóis E aqui rapaziada, quando você começa Se eu não me engano não, acho que não tem como Você tipo, trazer o progresso do seu celular pra cá Ou de outro lugar, tá ligado? Eu acho que você vai começar do zero, do zero, zerado de nada Fechou meus parceiros? Aqui é simples rapaziada ó Vocês já tem o mouse aqui na sua mão, fechou? Aí você vem aqui em garagem né, escolhe Escolhe uma moto ou uma bike, você vai começar aí Vou tá pegando essa 99 aqui Só pra tá iniciando, fechou? Vamos em usar Agora vamos tá indo lá pro mapa rapaziada Pra mim tá explicando pra eu preocupar vocês Como é que a gente vai configurar as teclas Rapaziada, então já tamo aqui Aqui é bem simples meus manos Tipo, a jogabilidade já é diferente né Porque aqui você tá no teclado e mouse E eu tá no controle, fechou? Eu vou tá explicando mais um pouco pra vocês Pra vocês configurar os botões, fechou? Já vamos tá configurando isso aqui de subir na moto Aí você dá um ESC rapaziada ó Assim que você der um ESC Você já vem aqui ó Nessa imagenzinha aqui ó De um teclado Você vem aqui em editar controle, fechou? Aí agora só você clicar aqui Onde é que você vai querer colocar o botão E já era meu parceiro ó Tá configurando aqui Vou tá colocando por exemplo no R Aí você clicou em cima Colocou a tecla R Clica aqui em salvar, fechou? Já vamos tá colocando o da câmera também Vou tá colocando o V Clicou uma vez Já vai aparecer o botãozinho Vou colocar o do celular também Fechou? Então é isso E rapaziada Agora eu vou tá mostrando aquela opçãozinha Que você tira e coloca o mouse, tá ligado? Pra quem já jogou Free Fire em emulador É bem comum, fechou? E é essa daqui ó Mirar e movimentar Fechou? Você coloca Eu vou deixar ela mais ou menos aqui no canto Rapaziada Pra não me atrapalhar Aí você clica em cima aqui Tá ligado? Eu gosto de deixar o botão do meio do mouse Fica bem melhor Aí você pode tá escolhendo qualquer outro botão Fechou? Aqui não tem uma regra, tá ligado? Você configura de acordo Com a sua necessidade Meu parceirinho Então é isso rapaziada Eu escondi os botão aqui Ó, tá vendo? Eu clico com o botão do mouse Ele roda Aí eu tiro o botão do mouse Aí eu mexo o mouse E ele para de rodar Tá ligado? Bem da hora meus parceiros Ó Freio funcionando Tudo certinho Segura hein rapaziada 99 anda hein mano E lembrando véio Eu nem modifiquei a moto Como é que ela já veio? Esse verde água Veio com essas rodas Não sei o que aconteceu mano Papo reto Só tem um só 100 Mas também para modificar a moto Não precisa de dinheiro Tá ligado? Muito, muito top meus manos E aí? Gostaram do tutorial ou não rapaziada? Um tutorial simples né? Nunca fiz tutorial aqui para vocês Daqui é o primeiro que eu tô fazendo Fechou? E espero que tenha ficado bem explicado aí Se vocês tiverem alguma dúvida Só deixa aí nos comentários Fechou? E é isso meus manos Todos os links Vai tá aí no comentário fixado Já vou tá deixando o link direto Para download aí Do Blue Stakes Fechou? E é isso meus manos Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Se inscrevam no canal para fortalecer E é nóis meus manos Até o próximo vídeo hein Valeu Falou E fui rapaziada